Família é tudo capítulo 1 a 3. Vênus e Tom se conhecem e se encantam um pelo outro. Os dois crescem e ficam noivos, antes da ida dele para a Inglaterra. Passam-se 15 anos. Vênus pensa como convencerá os irmãos a ir à festa de aniversário da avó Frida. Hans e Catarina confabulam contra Frida. Vênus visita a irmã, Electra, na penitenciária, e parte para se encontrar com os outros irmãos, Plutão, Júpiter e Andrômeda. Matias briga com Vênus ao vê-la com o anel de noivado que recebeu de Tom. Tom fala sobre seu divórcio para Wilson. Hans avisa Catarina que armou para Vênus não embarcar no navio para o aniversário de Frida. Tom tenta salvar Vênus de um sequestro, mas acaba sendo raptado com ela. Hans e Catarina não deixam Frida sair do navio. Vênus e Tom se reencontram. Vênus e Tom se surpreendem com o reencontro. Matias fala com a amante Gina sobre seu plano contra Vênus. Andrômeda reclama para Lulu do produtor que não quis gravar sua música. Júpiter se atrapalha ao falar com Flávia e Carla, e Marieta se preocupa. Murilo consegue a liberdade condicional para Electra. Nanda pede para Plutão ajudar na ressocialização de sua irmã. Luca pensa em Electra. Frida fica impactada com a proposta de Catarina. Tom e Vênus são resgatados e vão para a fundação. Matias flagra Tom e Vênus em clima de romance. Matias finge ciúmes ao descobrir que o homem que está com Vênus é Tom. Hans garante a Catarina que não ajudará seus primos, caso seja o herdeiro de Frida. Vênus relembra para Bia o flagra da suposta traição de Tom. Electra deixa a penitenciária. Luca fica mexido ao falar sobre Electra com Wilson. Marieta repreende Júpiter por se recusar a visitar a irmã na casa de Nanda. Mila avisa Hans que contratou uma nova secretária para Júpiter. Lupita chega da Guatemala para trabalhar na Mancini Music. Uma forte tempestade se aproxima do navio onde Frida, Catarina e Hans estão. Vênus tenta convencer Andrômeda a visitar Electra. Matias afirma a Gina que conseguirá a assinatura de Vênus em uma procuração. O navio é atingido pela tempestade e todos se apavoram. Frida se desespera ao ver um lustre prestes a cair sobre ela. O navio é atingido pela tempestade e todos se apavoram.